Eu dei uma atrasada, gente, eu dei uma atrasada, sabe? Então já tava rolando um negócio no complexo lá em palco e tal E aí, gente, eu cheguei Só que, pra eu entrar na BGS, de verdade Precisa de segurança Ou precisa entrar disfarçado E não é de graça, não é de frescura Que vocês sabem que eu não sou disso É porque realmente não dá, pô Não dá, precisa de algum tipo de disfarce Pra eu conseguir locomover de um lugar pro outro lá E aí, pô Vai eu, né, Paulo Pleno lá Chego atrasado E aí os caras, ah, pega a segurança, pega isso, pega aquilo Falei, velho, vai demorar, vai dar trabalho E vai chamar muita atenção pra eu conseguir de um pro lugar pro outro, né? Porque eu preciso cumprir o horário, tem hora Aí arrumaram um... Cadê o gemo aqui? Pera aí, então É que frescura, gente É o raro que arruma Quando terminei minha história Só tô consertando aqui Que eu perdi até o time do que eu tava falando Aí, ó, o gemo eu consertei Aí, gente, né, precisou, locomoveu lá E aí eu botei um saco na cabeça Parecia um saco de pão, assim E passei agachado, né? Aí deu certo Consegui entrar, né? Consegui entrar Quando eu já tiro a máscara lá na entrada O povo já tá tudo gritando Ó, o Paulinho, o Paulinho chegou Parecendo tipo o Gustavo Lima num show de sertanejo, sabe? A coisa mais bizarra do mundo Nunca tive a experiência assim, gente Tava me sentindo um doido lá Aí conseguiram botar eu lá dentro Daí que eu já cheguei no evento rolando Entrei com o saco na cabeça No que eu entro com o saco na cabeça Faço a minha apresentação e tudo Acabou o evento E aí, era muita gente, pô Mas muita gente mesmo Aí eu falei, gente Deixa eu lá tirar foto com o povo Porque a galera tá esperando Aí a galera da produção falou Paulinho, de verdade Não vai dar porque vai fechar a BGS BGS vai fechar E se for um ou outro Dá pra tirar foto Mas é muita gente Muita gente Papo, assim, de muita gente mesmo E a gente vai tomar multa Eu falei, não, mas só uma fotinha Com um ou com o outro Não, não dá Aí eu fiquei meio chateado, velho Porque eu acho assim A pessoa vai lá pra ver a gente, né E eu tenho medo desse tipo de coisa Acabar queimando a gente Por algo que a gente nem quer fazer E aí falaram Faz o seguinte Fica ali no canto ali Se diminuir a galera Você tira foto com a galera Que diminuir, né Aí falaram pra galera Falaram, ó Fala lá pro segurança É, começar a pedir pra galera sair Porque acabou o evento E a galera ficou em volta ali Aí ali tem um camarim Tem as coisas, né Tem as portinhas Aí o segurança Gente, vocês se retirem Acabou o evento A galera Não Ninguém vai sair Cadê o Paulo Plínio? Aí começaram, né Cadê o Paulo Plínio? Cadê o Paulo Plínio? Aí já falaram lá pra produção Falaram O povo não quer sair O povo quer que ele saia lá Aí eu falei Deixa, sai lá Não tem problema Tira a foto Tem que ficar aí Uns 40 minutinhos A gente tira a foto Aí eu falo Você não tá ligado Quanta gente tem ali Você não pode aparecer ali Aí eles foram lá E mentiram Falaram assim O Paulinho O Paulinho já saiu, gente Porque eu precisava sair de lá Senão eles iam tomar multa, né Aí falaram O Paulinho já saiu, gente Aí os molequinhos Falou assim Pra produtora Ah, tia Você quer mentir pra mentiroso A gente sabe que ele entrou Com um saco na cabeça Se ele sair Ele vai sair com um saco na cabeça Só que eu não ia sair Com um saco na cabeça Porque eu já sabia também Que ia dar merda Aí foi piorando, né Nisso A galera começou a criar Grito de guerra, gente Em volta do evento Aí os caras Porque tava assim Eu não vou embora Eu não vou embora E eu mocado Porque me colocaram Lá num lugar Lá E os caras gritando Os inscritos Eu não vou embora Aí a galera da produção Correndo Gente, eles vão derrubar tudo Eles vão derrubar o vidro, gente Presta atenção Eles vão derrubar tudo E eu achei aquilo maravilhoso, cara Achei muito engraçado, pô De perdão produtores aí Mas eu achei aquilo muito engraçado Aí os caras começaram A criar grito de guerra, velho Esse cara começou a falar assim Não sei o que lá É, tu, tu, tu Paulo Aí o outro Aí tipo um segundo grito Represa É tipo Eu não vou sair isso Eu não vou sair Tu, tu, tu Represa Eu não vou sair Tu, tu, tu Represa Eu não vou sair Tu, tu, tu Represa E eu, cara Eu tava me mijando Disso que a galera Criou um código entre eles Aí a moça chegou lá Falou, ó Paulinho O que que você tá fazendo, cara Por que que a galera te ama tanto assim Tipo, a produtora tava achando legal Só que é porque a galera da BGS Às vezes cai matando Porque, né Tem horário pra fechar Tudo E eu até entendo E eu achei aquilo muito engraçado, velho Falei, meus inscritos é louco Fiquei até pensando Imagina se eu sou expulso da BGS E dou um grito Vamos quebrar tudo, cara Acho que o povo quebra tudo, galera Os meus inscritos é muito fiel E a galera queria me ver E ele sabia A galera sabe que eu não sou um cuzão de Ai, me moca num canto aqui Que eu não quero ver ninguém Eu não sou desse jeito, velho Os outros dias eu fiquei lá horas e horas Atendendo todo mundo Eu não sou chatão, velho De ficar metendo louco Achando que eu sou melhor que alguém Então a galera sabia que fazendo aquilo ali Eu ia sair de algum jeito ou de outro E eu achei muito engraçado, velho Aí, passaram e falaram assim Paulina, vai fazer o seguinte Você precisa sair daqui A gente vai pegar um carrinho de golfe Dois carrinhos Aqueles carrinhos que parecem carrinhos de golfe A gente vai colocar um Vai pegar uma pessoa Vai colocar uma máscara de pão na cabeça dela E ela vai sair correndo com esse carrinho de golfe Aí todo mundo vai sair correndo Achando que é você E a gente vai te transportar pelos fundos De verdade, eu não gostei da ideia, velho Achei meio, sei lá Falei, velho Isso aí é mancada Porque a galera vai sair correndo Vai ir atrás, né Mas não falaram, falaram, falaram No fundo eu falei Tá, vamos ver então o que dá isso daí Olha, fazer o que, né Não é só eu que mando aqui De verdade não dava pra eu sair Falei, tá bom Depois eu vou ter que explicar pra galera Então o que aconteceu E nisso O Renan que ia fazer isso, né Que é do fluxo Ele começou a falar assim Gente, mas de verdade Vão me bater, gente A hora que eles chegarem lá na porta Correndo atrás do carrinho E vê que nem eu Eles vão bater em mim Vocês fazem isso direito Que vão bater em mim Queria trolar a galera, né Aí Preparou, tipo, todos os carrinhos Nisso diminuiu um pouco a galera Aí o Renan falou assim Paulinho, vamos tentar ajeitar Pra você tirar as fodas Porque isso vai pegar mal E a galera tá aí Eu falei, cara É isso aí É isso que eu quero fazer Aí já tinha diminuído uma galera, né Porque foram lá falar, tal Que se não saísse a galera Ano que vem Poderia talvez a BGS Às vezes não dar um stand pro complexo, tal Pro fluxo, né E isso realmente é verdade Aí saiu uma galera E ficou os arruaceiros Bem injusto, né Porque acabou com os arruaceiros Que tirou as fotos Aí a galera diminuiu, tal Conseguiram preparar uma fila, gente Uma fila bem organizada, sabe Pra poder ser rápido Aí tirou a foto com a galera Tipo uns 15 minutinhos lá Resolveu tudo E conseguimos sair, velho Mas assim, muito engraçado, pô Rachei o bico demais da conta Meus inscritos é foda, velho A galera é muito engajada Os caras é muito...